Nesse finalzinho de programa, que eu tenho 3 minutos para acabar o programa, vou repetir o que a gente comentou aqui no intervalo Um programa fascinante, estimulante, um negócio assim que é muita coisa para a gente conseguir falar e apresentar aqui para o nosso telespectador Mas não vou resistir, quem é o mais rápido de vocês em resposta? Quem é o mais rápido? Mas essa questão da impressão de órgãos em 3D, isso é real? Funciona? É real, o exemplo que eu dei anteriormente sobre bexiga e traqueia, nós estamos falando já na prática clínica Então essa é a realidade e é para isso que caminha a ciência Ou seja, você construir órgãos e órgãos que não vão ser rejeitados com as características da própria pessoa Isso vai permitir um avanço nunca visto na humanidade Isso aí você imprime, vê lá como é que é o órgão dessa pessoa, fotografa ele Através de célula-tronco, você coloca numa impressora 3D e aí aos poucos, em cima de um molde, as células vão se desenvolver e vão reconstituir Já tem aplicação prática, já tem isso em bexiga e traqueia O melhor do meu conhecimento já funciona nas duas áreas Seria um passo seguinte aos transplantes de órgãos, suprindo os problemas de rejeição Porque aí você não tem erro, você vai fazer exatamente Já existem muitos trabalhos do uso de células-tronco em recuperação de áreas mortas no coração Isso causa uma esperança para sobreviventes de infarto, por exemplo É isso aí, que coisa boa Está vendo? São as vantagens da tecnologia, da evolução da genética humana A gente tem que poder entender todos os prós e contras Queridos, obrigadíssima pela conversa, pelos esclarecimentos Sua mensagem rapidinho, final, para o nosso telespectador É de agradecimento e de felicidade por estarmos tratando de um tema tão importante aqui no programa Bacana Doutor Marcelo? Foi um prazer, acho que foi um debate extremamente interessante Um reencontro de amigo, inclusive Para mim foi uma manhã, foi um momento muito bom Bacana, muito bom mesmo, muito bom E faço as palavras dos meus colegas e agradeço muito a oportunidade Agradeço a produção do programa, a vocês todos e as ilustres colegas de... Debate aqui, debate aqui Muitíssimo obrigada a vocês, muitíssimo obrigada a você que está em casa, participou conosco É isso aí, né? O conhecimento, ele nos alarga a mente Ele nos faz lidar melhor com a realidade E conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Tá bom? Obrigada a você que participou com a gente também Terminamos o programa com boa música E quem canta pra gente hoje é a Mônica Oliveira Paz! E quem canta pra gente hoje é a Mônica Oliveira Que essa vida é pouco para mim Eu sei Será que tantos caminhos surgirão? Eu sei Na intimidade Perco a palavra Eu sei Eu sei Na intimidade Perco a palavra Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim